Música Ladies and gentlemen Mão vocês Pro Evolution Soccer 2000 e... 17 em inglês Sim, eu joguei Já tem demo, a demo está no ar desde o dia 23 de agosto Já tem demo do PES Eu já joguei e mano, o jogo Está incrível O jogo está totalmente remodelado Totalmente diferente Não é PES Vocês vão ver aí Durante a gameplay que eu vou rodar Várias gameplays que eu vou rodar Todas editadas em pedacinhos Vocês vão ver que, cara É um jogo novo, a movimentação Antes no PES, principalmente no PES 16, a demo Foi uma coisa que era ruim Ainda, era ruim E no jogo foi pior ainda Inclusive, vocês estão vendo aí Diversas vezes as cenas da entrada E tal Você vê agora Até na demo Que a movimentação Está modificada Porque Ah, GK, o que você está falando baixo? São 7 e 10 da manhã Eu tenho que lançar esse vídeo hoje Às 11 Então vambora Eu gravei do PS4 ontem Para poder passar para o PC hoje E vambora Cara, está tudo muito bonito Eu deixei o primeiro jogo O Barcelona contra não sei quem Não lembro contra quem que eu pus Mas eu deixei esse primeiro jogo Rodar toda a entrada principal Para vocês curtirem Enquanto eu estou falando aqui Mas enfim O jogo está incrível A movimentação Tudo mudou, cara Não é PES Eu joguei PES do 12 Não, do 11 para frente Todos Pelo menos 4 horas por dia Eu sempre tive notas boas na escola Então não me preocupava com jogar ou não Eu jogava até o cu fazer bico Eu jogava até o dedo atrofiar Cara, eu joguei PES 16, 15, 14, 13, 12, 11 Todos pelo menos 4 horas por dia Até eu descobrir o FIFA Eu joguei FIFA O FIFA 14 Não gostei muito Joguei o 16 Eu gostei E abandonei o PES Porque o PES tinha aquela questão da movimentação quebrada Quem joga PES sabe que quando você vai Você está correndo para a frente E quer descer Se você vira o analógico no FIFA O cara vai virando aos poucos Ele tem a movimentação real Completamente real Ele vai virando aos poucos No PES Se você está correndo para a frente E segura para baixo O cara dá umas quebradas A cada, sei lá 5 graus de diagonal 5 graus Eu não sei como é que fala É 75 graus Ele dá umas quebradas de 75 graus Em vez de virar suavemente Ele PÁ Aí vai virar PÁ Vira de novo É muito horroroso, velho É muito horroroso Tem várias cenas Aí vocês podem ver também Que, cara A ambientação está muito louca O gráfico Os toques, velho Os toques Todos os pés Os caras enfiavam a mão Dentro do seu corpo Eu não vi nenhum Nessa versão da demo Pelo menos Não sei se o jogo vai estar igual Com certeza vai estar igual Mas eu não vi nenhum Daquelas cenas de toque Dentro do corpo do cara Que esse toque horroroso Que você tocava dentro do corpo do cara O que que falta ser melhorado para mim O gráfico Não o gráfico em si Mas texturas Por exemplo Eu coloquei Eu me lembro de ter colocado Eu me lembro de ter colocado Para a grama ficar alta Só que o tempo todo do jogo Eu senti como se eu estivesse num tapete E com marcas na grama Não existem marcas na grama Eu não senti que a grama estava realmente alta Como eu solicitei pelo jogo Que ela ficasse alta Então O mesmo problema que eu teve no 16 O pés do 16 O jogo completo Eu solicitava direto É uma grama alta Eu na verdade Eu nem lembro se tem essa configuração Eu sei que Eu solicitava de alguma forma Que eu solicitava alguma configuração Que de resultado Eu teria que ter desgastes no gramado E eu não tinha nenhum E nesse Mudou um pouco Mas ainda não está perfeito Eu dou carrinho E não tem marca do carrinho no chão Eu dou o bote E não tem um pé mais fundo no chão Eu dou um chute rasteiro E você não vê a marca da bola mesmo Que de leve no chão São coisas assim que precisam mudar Que vai deixar o pés perfeito Porque a jogabilidade Já encaixou Tá melhor que FIFA? Ainda não Mas encaixou Saiu daquela merda Que era o pés 14, 15 e 16 E tá melhor ainda do que pés 13 Então Encaixou Simplesmente isso que eu tenho pra falar A jogabilidade encaixou Falta resolver o resto Em cutscenes Você vê o gramado alto Como vocês estão vendo diversas vezes Algum tomando amarelo Ou replays de faltas Vocês estão vendo o gramado alto Mas vocês vêem também Que tipo Por exemplo do nada Um cara dá um carrinho E não tem nada no gramado Não tem uma marca mais forte no gramado Porque o cara deu carrinho Não tem algo assim que tipo Fala Eu sou o jogo dos gráficos Porque pés tem o gráfico mais bonito Que o FIFA Mas não tem nada que especifique isso Além dos replays Além das cutscenes O pés visto de longe assim E pés e FIFA Empata em gráfico O pés ganha na hora de você ver um replay Na hora de você ver uma cutscene Que os cara é idêntico Que tem o suor Que tem a iluminação Do pés que é do caralho Que tem a grama Que é perfeita E aliás Eu vi um negócio aqui agora Aos 33 minutos do jogo Do Barcelona e Atlético de Madrid Os goleiros estão insanos Os goleiros estão insanos Eu devo ter dado Sei lá Nos quatro jogos Nos três jogos Que eu joguei ontem Eu joguei três jogos Nos três jogos Que eu joguei ontem Eu devo ter dado Uns vinte chutes a gol Dos vinte Eu acho que Uns três ou quatro entraram E o resto Uns três ou quatro entraram Uns dois Ou três Saíram Todos os outros Quinze Chutes A gol mais ou menos Os goleiros Cataram de forma Insana Velho Pés Direto Seu goleiro pula Depois que a bola tá indo Queira nos Ajudar Konami E deixa o jogo Do jeito que tá Porque os goleiros Estão incríveis Os goleiros estão insanos Teve goleiro Catando a bola no V Como deu pra ver Mais ou menos Aos 30 minutos de jogo Do Barcelona e Atlético de Madrid Teve goleiro Correndo atrás da bola Pra não deixar os caras Trabalharem a bola Dentro da área Como deu pra ver Aos 40 minutos Do mesmo jogo Barcelona e Atlético de Madrid Teve muito lance Que cabuloso Com o goleiro Que eu tô colocando tudo agora Pra vocês verem Os goleiros estão muito bons Os goleiros estão perfeitos Os choques estão ótimos Não tem braço entrando no corpo dos outros Então peçamos a Konami Deixa o jogo Assim Pra melhor Disso pra melhor Vamos spamar Qualquer coisa da Konami Que exista Pedindo pra deixar o jogo Assim Pra melhor Desse nível Não dá Recuo Não faz merda O jogo dela tá bom Mas precisa melhorar Ele não tem que regredir E começar do zero Ele tem que ir dessa posição Pra melhor E ficou muito foda Eu vou trazer vídeo pra caramba De pés Os próximos comentados Fiquem na espera Valeu Falou E fui